Olá, seja bem-vindo à análise do mercado financeiro da EurTrading. Eu sou Alexandre Castro com análise do par EURUSD para o dia 24 de 2 de 2016. Vamos atualizar a análise, eu já fiz uma análise semana do EURUSD, a expectativa é que o preço respeitasse essa região, essa zona de suporte, pelo menos uma correção dessa última perna de baixa. E o preço está tocando. Hoje nós tivemos o teste desse nível de suporte nessa linha amarela que eu acabei de plotar. E nós podemos observar que o candle foi um candle de rejeição. Um candle que deixou uma sombra inferior, apesar de deixar uma sombra superior também, com um pequeno corpo. Mas nós podemos observar, através do volume, nós tivemos hoje um volume significativo, maior do que o do dia 22. Isso sinaliza um interesse maior por parte dos investidores nesse nível de preço. Então, vamos ficar atento. Ficar atento que nós podemos ter um repique desse último movimento de baixa do EURUSD, tirando proveito no intraday em operações na ponta compradora. Em M15, M5, vai proporcionar bons trades no dia 24. Nós podemos observar o gráfico de uma hora, com uma consolidação. E aí que nós temos um candle. Na verdade, nós temos esse mesmo, esse candle engolfando. Já mais de quatro candles. Um dos setups que nós ensinamos. E a superação, o rompimento, o fechamento acima desses níveis, proporciona uma entrada também na intraday. E vamos acompanhando, então, a movimentação do EURUSD para o dia 24 de 2 de 2016.